Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo, né? Prazerzaço aí falar com vocês. E é isso, né? O que o Ronaldo falou, o que o Arthur falou. Notícias negativas, a gente achando aí que os concursos, aquelas previsões apocalípticas, né? Aquele discurso pessimista. E você veja aí mais um tribunal, Banca FGV. O Ronaldo falou uma coisa muito importante aí no início, né? Acerca dos cursos, né? Nossos cursos são customizados, voltados, direcionados pra banca. No caso do português, galera, dê uma olhada lá na minha aula demonstrativa. Só FGV, tá? Desde que foi aventada, aventada não, foi formada a banca FGV. Eu fiz aí o trabalho, né? Tá praticamente quase concluído. Eu ainda preciso rever os cronogramas aí das aulas finais. Mas praticamente todo o curso já tá formatado pra banca FGV, que tem uma série de peculiaridades na língua portuguesa, tá, galera? Eu queria alertar isso aí. O português da FGV é bem diferente do português de CESP, de FCC, tá? Não adianta misturar a questão de CESP, FCC, com FGV, que, cara, não dá certo. Algumas coisas só a FGV cobra. Tipo, adjetivo de relação. Ninguém cobra isso aí. Questões relativas a locuções adjetivas, do reconhecimento de uma locução adjetiva, diferença ali do adjunto adnominal pro complemento nominal. São algumas peculiaridades que só fazendo muita questão da FGV, você vai absorver. Então, fica essa dica aí. Mergulhe, mas mergulhe cabeça, certo? Você não vai se afogar, pelo amor de Deus, tá? Mas mergulhe fundo aí nessa banca, né? E nós vamos ajudá-lo aí nessa tarefa árdua, tá? Beleza? Mas é isso aí. Fica aí, sabendo, positivo. 15 de setembro, não é isso? A prova? É a 15 de setembro. Confere? É isso mesmo, 15 de setembro. 15 de setembro, temos aí tempo, ok? Foco, direcionamento, acho que o importante agora é direcionamento, é pegar um material que realmente aborde a banca FGV, com as suas peculiaridades, com as suas especificidades, com o que diz FGV, não posso poluir um material de banca FGV com outras questões de outras bancas, não vai dar certo. E isso você pode contar com a gente, tá?